De acordo com a coordenadora-geral do programa Nota Paraná, Marta Gambini, o sorteio foi realizado durante esta quinta-feira e pela primeira vez um morador de Pato Branco foi contemplado com o prêmio máximo do programa, um milhão de reais. Já saiu para palmas um milhão de reais, se eu não me engano, em janeiro deste ano, mas agora o morador ali foi contemplado, fez o cadastro, aceitou participar dos sorteios, colocou o CPF nas compras e o dinheiro de volta dele chega agora em forma de um milhão de reais. O premiado concorreu com 46 números, gerados a partir de 15 notas fiscais. O gasto total foi de nove mil. O valor de um milhão será entregue na próxima semana. Marcamos com ele na terça-feira, às 10 horas da manhã, na Prefeitura Municipal de Pato Branco. Todos estão convidados, lembrando que é uma cerimônia pública, todos podem participar. O contribuinte ganha, o município também. É importante que toda a população tome conhecimento de que as pessoas do interior também são contempladas, bastam colocar CPF, fazer o cadastro, marcar ali no perfil do cadastro que deseja participar dos sorteios do Nota Paraná. E como você disse, não quer colocar o CPF, não tem problema. O importante é pedir a nota fiscal para que as cidades, exclusivamente as cidades de Pato Branco, recebam parte do imposto de volta que é pago em cada conta. A coordenadora lembra ainda dos créditos que podem ser transferidos para pagar o IPVA. Nós estamos no período de transferência dos créditos para o IPVA. Então, de 1º a 30 de novembro, quem vai receber agora o crédito no mês de novembro, serão liberados mais de 26 milhões de reais, aí pode ser transferido. Então, aquela pessoa que não consegue acumular os 25 reais ou não tem uma conta bancária, pode transferir para o veículo e pagar menos IPVA 2024.